Hoje eu sou um oceano, um exaginador, um oceano sem navegador. Hoje eu sou um oceano, um oceano, um oceano, um exaginador, condenado a ser um sonhador. Hoje eu sou um oceano, um oceano sem navegador. Essa aqui se chama Inevitável Inevitável nossos sonhos, nossas vidas ideais Não existem mais Eu não estou convivendo Aceitar somos simplesmente mortais Com medos reais Espero contar com a minha sorte Vou pedir pra Deus Com a certeza da incerteza do amanhã Teré como se fosse a última vez Inevitável nossas vidas, nossos sonhos irreais Só me confundem mais E eu estou, não viveu Saí sem saber a que horas vou voltar Se vou voltar Espero contar com a minha sorte Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi